O Netanyahu disse que hoje vai retalhar, mas rachou o gabinete, não o de guerra, rachou o gabinete, o governo rachou. Parece que existem vozes, mesmo dentro daqueles partidos fascistas, que entenderam o recado, que sabem que o Irã, do ponto de vista militar, usou 10% ou menos da sua capacidade de fogo. E o Irã disse já que se Israel fizer qualquer novo ataque, vai responder com uma força 10 vezes maior. O Irã hoje é o maior fabricante de drones do mundo, é o único país na região. Nem Israel tem mísseis balísticos de longo alcance, só o Irã tem. O Irã e a Coreia do Norte, na Ásia. Então, a repercussão que eu quero aqui dar como desdobramento é que Israel quer a guerra, quer continuar a guerra, aí eu não vou arriscar uma opinião, vai ter ou não vai ter. Eu acho que a probabilidade de ter é maior do que não ter. Porque o Bibi não tem, ele tem que, ele está empurrando a crise para frente, porque ele para agora, ele sabe que ele cai. Então, a única perspectiva dele continuar eventualmente no poder é fazer essa guerra, continuar essa guerra, atrair os Estados Unidos, etc. Bom, então, algumas conclusões. Israel provou ao mundo a falência do projeto colonial sionista, que é supremacista. Isso está em xeque. É preciso dizer que as colônias, a época dos impérios coloniais, acabaram na década de 40, 50, 60. A mais antiga e praticamente a única colonização ainda existente no mundo chama-se Israel, que coloniza a terra dos palestinos, que não lhes pertence. Bom, também, em termos de conclusão, tudo isso que aconteceu prova de forma indiscutível, que acabou a aura de invencibilidade do Estado de Israel. Então, aquela coisa, aquela aura, que é um Estado invencibil, já estão perdendo a guerra para jovens guerrilheiros palestinos. Já estão perdendo, não é? Não sabemos o que vai acontecer naquela guerra.